Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área, beleza? Seguinte, pessoal, vocês estão lembrados que algum tempo atrás nós tivemos alguns vídeos do Raspberry Pi 4 como NICE, né? Eu nunca nem vi. Que era o PNAICE. O que acontece? Está aqui o meu Raspberry Pi 4, aquele mesmo que a gente usou, pessoal, naquela época, tá? E eu desmontei o servidor, por quê? Porque eu tive uns problemas que os discos ficavam desconectando. Aí eu coloquei hub USB Powered, achando que poderia ser, por exemplo, o Pi que não estava mandando energia suficiente para os cases, para os HDs, né? Coloquei uma fonte mais forte, fiz uma série de modificações e nada, né? Aí alguns HDs começaram a falhar e eu achei, a princípio, que eram os HDs. Aí eu comecei a usar para alguns testes aqui no canal, os adaptadores SATA para USB 3 que eu tinha comprado em lojinha de celular. Eu vou mostrar eles quando a gente for ali para a bancada, para vocês. E eles têm essas controladoras aqui, ó. Essas controladorazinhas aqui, pessoal, que vem dentro dele, né? Deixa eu ver se ele faz o foco aqui. Faz o foco. Foca! Foca em mim, tá aí, ó. E esse chipzinho aqui da controladora, pessoal, quando ele aquece, né? O que acontecia? O disco, né? O disco estava conectado aqui, ó. Conectado. Beleza, estava funcionando. Aí quando ele aquecia, aí ele desligava o adaptador, perdia a conexão com o Pi. Aí quando ele esfriava, ele conectava de novo, aí esquentava, desconectava e ficava nessa, né? E nisso, quando ele desconecta, o Linux, os compartilhamentos, os dockers, né? Que acessavam esse disco, ele se perdia completamente. Até que ele ficava nessa de conecta e desconecta e o Pi perdia completamente a noção. E aí ferrava todo o NAS. E aí eu fiz aí um review desses cases aqui da Urico, né? E de alguns adaptadores, né? Comecei esse adaptador aqui de M2 para SATA. Esse aqui de M2 e M SATA para SATA. E também aquele outro que você pode ver aqui nesse vídeo, que ele é de M2 para USB 3 direto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um SSD, desse da Kingspec, ligado no case desses. E vou usar, pessoal, um Golden Fee ligado, né? Naquele outro adaptador que a gente viu no outro review. E a gente vai colocar os dois ali no Pi, né? Vou fazer ali um RAID 1 entre eles. Vou deixar espelhado ali. Porque, inclusive, o RAID é uma coisa que se falha o disco e ele volta, o Pi se perde completamente. Eu quero justamente ver quando o serviço para de funcionar. E aí eu vou olhar nos logs se ele ficou desconectando. E a gente vai tentar, né? Fazer de novo esse agora aqui, né? Eu vou fazer o setup do Open Media Vault e de um Docker, né? E colocar ali o Qbit Torrent para rodar aqui no Pi a princípio, né? E também um compartilhamento de arquivos, onde eu vou jogar uns arquivinhos ali de vez em quando para a gente ver se vai rodar. E também vou colocar o Nextcloud para ficar sincronizando foto e print screen do meu celular aqui para o Pi. E aí vou observar durante o próximo mês se vai ter problema ou se vai funcionar legal ou se vai ficar desconectando igual como estavam os outros. E aí, pessoal, a gente faz um próximo vídeo, né? Informando se funcionou direito ou se eu tiver que colocar de novo o Powered Hub que eu tenho aqui da TP-Link, que eu vou mostrar para vocês na bancada de novo. Eu vou fazer sem ele por enquanto. Se eu tiver que colocar ele novamente aqui no Raspberry Pi, aí no próximo vídeo eu mostro o que foi que deu de problema. Mostro incluindo esse Hub no vídeo e a gente faz mais um vídeo um mês depois para saber se resolveu. Até a gente ter um veredito se esses cases aqui vão funcionar bem para esse uso ou se a gente vai ter que usar aqueles gabinetes da Aurico ali. Tem os de alumínio, tem os de plástico que eles ficam de 2 até 5 HDs dentro. Eles têm fonte própria, ventilação própria. E aí, teoricamente, a controladora desses caras é feita para ficar ligada direto. Enquanto esses caras aqui é mais para ser portátil, para você ter um uso ali ocasional. Beleza, pessoal? Então é isso. Antes da gente continuar e ir para a bancada, eu queria dar uns recadinhos aí para vocês, né, pessoal? Se você está chegando agora, dá uma chance para o canal aqui. Assiste o vídeo todo. Lá no final você decide se vai dar um like, se vai se inscrever, ativar sininho. Aí, se você tiver alguma dúvida, você comenta. Se você não gostar, dá um dislike, comenta por que deu um dislike. Se você já é de casa, dá logo um like agora, deixa um salve aí no comentário. Já compartilha esses vídeos com seus amigos. Se você quiser ajudar o canal aí, não pula as propagandas, assiste o vídeo todo. Se você puder ajudar financeiramente, se torne membro. Doe via Pix, PicPay ou Paypal. Utilize esses QR Codes aqui ou então os IDs dessas redes de pagamento que tem aqui na descrição do vídeo. E sabe o que tem na descrição do vídeo também, pessoal? Links de afiliado do AliExpress. Procura ali um link que está escrito entre parênteses, afiliado. Clica nele, ele vai te jogar no AliExpress. Esses produtos todos que a gente vai falar vão estar aqui na descrição do vídeo, o link lá para o AliExpress. Aí você compra. Se não for o produto que você quer, pessoal, entra por um link desses. Vai fazer uma compra lá no AliExpress, procura um vídeo meu. Entra por um link lá de afiliado, procura o teu produto, compra. Eu também ganho uma comissão dessa forma. Você ajuda o canal, não paga nada mais por isso. E a gente vai trazer mais conteúdo legal. Pessoal, antes da gente ir lá para a bancada para mostrar ali o Raspberry Pi, né? Tem uma coisa que a gente precisa fazer. Eu tenho aqui um cartãozinho de memória, cartãozinho da HP. 16 GB, né? Bem pequenininho aqui, ó. Esse cara aqui eu vou colocar no meu leitor de cartão da Ugreen. Muito bom, por sinal. Ele é leitor de cartão tanto o SD normal quanto o micro SD. Para USB 3.0, super rápido. Tem link na descrição. Vou colocar aqui, ó, no PC. E a gente vai instalar o Raspibian nesse cartão para poder usar ele lá no Pi, né? Para fazer o setup do Open Media Vault. Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir aqui o navegador. E a gente vai colocar aqui, ó, Raspberry Pi. E a gente vai aqui na Raspberry Pi.org, né? Aqui, ó, Raspberry Pi.org. Vamos aqui na parte de software. E a gente vai pegar aqui, ó, o Raspibian Image, né? Então, eu vou fazer o download para o Windows. Deixa eu mudar aqui para a pasta de downloads. Eu vou executar ele aqui. Pediu elevação, vou instalar. Beleza, eu vou rodar ele aqui. Posso fechar o navegador. E aqui, pessoal, o que acontece? Eu vou choosing Operation System. Vou pegar aqui, ó, e pegar aqui Raspberry Pi Order. E vou pegar aqui o Raspibian 64-bits, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Com desktop, eu quero... Desculpa, tem que ter dois bits, tá? Eu quero ele sem desktop, tá? Que é o Lite. E aí, vou procurar aqui o Storage. E vou pegar aqui, pessoal, ó. Esse cara aqui, que é o meu generic mais storage, que é o nosso USB, o nosso cartão de memória, desculpa, USB com 16 gírias. Vou dar o Lite. Ele fala que vai apagar aqui o cartão. Eu dou Yes. Aí, ele vai baixar a imagem da internet e gravar no cartão para a gente. Aí, é só aguardar. Pessoal, ele deu um erro aqui, tentando remover as partições, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou fechar ele aqui. E ele deu problema porque esse aqui estava aberto, provavelmente, tá? Deixa eu cancelar. Vou abrir ele novamente. Vou escolher de novo aqui, Other, Lite, Mais Storage, Right. Yes. Beleza, pessoal. Deu certo aqui, tá? A gravação. Agora, eu posso remover o SD Card. Eu vou vir aqui, ó. E se ele está montado, já está desmontado. Então, eu vou tirar aqui o leitor. Vou puxar aqui o cartão. E aí, já vou deixar ele inserido aqui no Pi. Beleza? Está aqui dentro do Pi, ó. E aí, agora, a gente vai ali para a bancada, né? Que eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar montado isso daqui, né? Pessoal, então, o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar aqui do kit de ferramenta. Eu estou com o meu kit aqui da Xiaomi. Vamos precisar aqui, no meu caso, de um adaptador de micro USB para USB-C, porque a fonte, as fontes que eu tenho aqui são de Raspberry Pi 3, né? Então, o Raspberry Pi 4 mudou para USB-C. Vou até colocar essa fonte aqui de lado, porque eu já tenho uma ligada na tomada. Aqui eu tenho um M.2 de 512 da Golden Fee, num case da Urico, né? M.2 SATA para USB 3.0. Aqui eu tenho outro, né? Que eu vou instalar aqui nesse cara. E vou colocar nesse case aqui. Tem um Raspberry Pi. Cartão de memória com a imagem do Raspibian, né? Um teclado e o adaptador do teclado e um cabo HDMI para a gente ligar aqui no monitor, que está bem aqui, e a gente poder ver o boot e fazer o setup inicial do Raspibian, né? Porque aí, depois que a gente setar aqui o IP e a configuração inicial dele, a gente faz tudo via SSH lá do computador principal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela instalação do M.2, tá? Eu vou pegar aqui o kit, uma ponta. E aí, a gente precisa dar uma afrouxada aqui no parafuso que tem aqui na parte de trás, ó. Só que eu peguei uma ponta grande demais. É uma ponta estrela, tá, pessoal? Só que ela é fininha. Aí, você deixa ele folgado, ó. Para que você possa inserir o M.2. Isso no meu caso, tá, pessoal? Porque eu vou usar esse M.2 para a SATA, tá? Você pode usar aí o HD ou o SSD que você tiver. Aí, eu pressiono para baixo aqui, ó, e aperto o parafuso para travar ele. E aí, travo o M.2 no lugar. Peguei emprestado aqui um Thermal Pad de outro equipamento aqui. Vou colocar aqui em cima da controladora e da memória RAM aqui, tá? Principalmente na controladora, que é o que aquece mais. Infelizmente, eu não tenho um maior. E vou colocar agora dentro do case aqui, ó. Esse case tem uma chapa de alumínio. E aí, o M.2, ele vai ficar de cabeça para baixo e vai fazer contato com essa chapa e ela vai ajudar a dissipar o calor. Esse case aqui da Orico tem review dele no canal. O link para o review desses caras aqui está no link que está na descrição do vídeo. Aí, aqui, pessoal, é só virar, encaixar. E aí, a gente coloca, tá? Se ficar balançando, batendo, tem essa esponjinha que vem junto com o case para a gente colocar aqui. Nesse caso, não vai ser necessário. Vou colocar aqui para o lado. Mas, antes da gente ligar o Raspberry Pi, né? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai inserir aqui o cartão de memória. Então, tem um slot SD aqui atrás, ó, dele. Você pega o cartão, posiciona aqui com os contatos virados para a placa do Raspberry Pi e encaixa. Pronto, entrou. Já era. E aí, eu vou ligar aqui o nosso teclado. Vou ligar aqui o HDMI. Não, na verdade, isso aqui não é o HDMI. Isso aqui é o cabo USB. Preciso do adaptador aqui. Vou ligar na porta USB-C. E vou ligar o cabo HDMI aqui na porta 1. Minha porta 1 está meio ruim, tá, pessoal? Então, se ele não der vídeo, aí eu vou ligar na porta 2. Cliquei aqui no... Na chave aqui da... Da fonte, né? Está dando o vídeo aqui. Beleza, aqui ele está redimensionando o sistema de arquivos para ficar do tamanho do SD card. Ele vai reiniciar automático depois disso. Eu também, infelizmente, pessoal, não tenho um case para o USB-P4, tá? Então, eu vou ter que comprar um case. Só uma outra coisa também que a gente precisa, né? É de um cabo de rede, tá? Então, eu vou plugar aqui no Raspberry Pi. Para ele poder ter acesso à rede. O usuário aqui, pessoal, é Pi. E a senha é Raspberry. Aí ele vai logar. Deixa eu pingar aqui no Google para saber se ele está funcionando a rede. Está funcionando. Aí eu vou dar um RPI. Acho que é RASConfig. Isso, RASPi.Config. Tenho que iniciar como root aqui. Opa! Root não, filhão. Sudo! E aqui, pessoal, eu vou fazer aqui a configuração da rede, tá? Mas também eu vou melhorar aqui a resolução dele. Para ficar mostrando para vocês, não é? A resolução da tela do Raspberry Pi numa resolução menor. Para vocês poderem acompanhar melhor o processo de instalação. Então, eu vou mudar aqui em Resolution. Vou colocar aqui 480p. Vou dar um Finish. E vou dar um reboot para a gente ver se ele vai mudar o tamanho da tela. Das letras na tela. Bem melhor, hein? Beleza, pessoal. Eu vou instalar um pacote aqui. Para eu poder dar comandos. Opa! Para eu poder dar comandos. E aparecer nessa tela aqui do HDMI. Para vocês sentirem aí como é que vai ser. Tá? A instalação usando a console do Raspberry Pi. Opa! If config. O IPA. A gente tem o IP. Tá? 10, 11, 12, 157. Que a gente pegou nesse P aqui. E aí eu vou agora lá para o desktop. E vou fazer os comandos de lá. E eles vão aparecer aqui para a gente ver o P funcionando. Então, pessoal. Agora que a gente ligou tudo lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos aqui para o desktop, não é? Deixa eu dar um zoom aqui bacana. Vamos conectar aqui. SSH pi arroba 10, 11, 12, 157. Que é o IP que ele pegou lá. Ok. Aqui ele está falando para a gente, pessoal. Que ele não tem, né? O SSH habilitado. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que voltar lá e habilitar o SSH. Beleza, pessoal. Habilitei lá o SSH. Vamos ver se agora funciona. Aí, funcionou. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou mudar a minha senha agora que eu estou no SSH. Porque o teclado lá, ele está desconfigurado, né? Então, eu sei que o teclado está funcionando certinho aqui pelo SSH. Então, eu vou dar um Pais. WD. Pi. Beleza. Mudei aí minha senha. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou abrir aqui o navegador. Vou colocar aqui, ó. OMV Extra Plugin Script GIF. Esses links vão estar na descrição, tá, pessoal? Ele vai me jogar aqui nesse projeto do GitHub. E aí, eu preciso só, pessoal, copiar o script aqui, ó. Tem um botãozinho para copiar aqui. Eu colo ele aqui na interface. E aí, a gente aguarda, tá? Deixa eu cancelar aqui. Porque eu vou fazer um Screen. Screen menos, menos, List. Screen menos, List. Deixa eu ver. Eu acho que eu não estou dentro de um Screen ali. Beleza? Screen. Aí, pessoal, agora que eu voltei lá, que tem a... A seção do Screen aqui, eu vou dar um Screen menos X para taxar nessa mesma seção. Se a gente for lá agora no Pi, ó. Eu vou dar um LS. E aí, se eu voltar lá no Pi, o comando que eu estou dando aqui está colando lá também. Beleza? E aí, eu colo aqui, pessoal. E os comandos, né, do script vão rodar lá no Pi. E aí, é só a gente aguardar concluir a instalação. Pessoal. Ele terminou de instalar. Vocês estão vendo aí que ele rebutou sozinho, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para o terminal. Vou acessar... Aqui, ele via SSH. Eu acredito que ele deve ter mudado de IP, tá? Geralmente, ele muda para um IP maior aqui. Isso. Ele acrescenta um número. Isso é um problema de deixar com o IP dinâmico, né? O servidor, porque o Pi é esse negócio. Eu vou entrar aqui no... Raspi Config. E vou acertar também, pessoal, a opção aqui do teclado, tá? Aqui, Localization Options 5. Keyboard. Teclado de 105 teclas. Other. Português Brasil. Eu acho que esse layout aqui é brasileiro. Eu acho que é isso aí. Vou logar lá. Vou voltar aqui para a tela lá do Pi. Vou voltar para a câmera de lá. E aí, eu vou ligar os HDs agora, pessoal. Bora ver aqui se vai dar certo. Beleza. O teclado está funcionando normal agora, com o padrão brasileiro. E eu vou dar um screen aqui, para a gente poder comandar ele de lá. E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer, né? Vou pegar aqui o adaptador SATA para M12 da Urico. Vou usar o cabo que veio com ele. Vou pegar aqui o cabo que veio com o adaptador SATA para USB. Beleza, estão ligados os dois. Aí, agora, eu vou voltar lá para o desktop, para a gente poder configurar aqui o OpenMediaVault. Aí, pessoal, eu vou conectar novamente, né? Já estou conectado lá. Então, eu vou dar um screen menos list, para a gente ver se tem a seção do screen lá. E dou um screen menos X para poder controlar o desktop lá do Pi. Isso aqui, pessoal, vocês não precisam fazer, tá? É só para ficar mais legal aqui eu mostrar para vocês a console do próprio Pi, né? Então, se eu mexo aqui no meu desktop, eu estou mexendo lá também. E aí, uma das coisas importantes aqui, pessoal, é o OMVFRISTID. E aqui é importante, pessoal, a gente vir e mudar a senha do administrador. Então, eu mudei a senha do administrador aqui. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou configurar o RAID, tá? Mas antes de eu configurar o RAID, eu quero ver se os HDs foram reconhecidos, né? Então, eu vou dar um BLKID. Aparentemente, aqui não. Eu vou dar aqui um FDISC menos... Ah, tá. Eu tenho que dar o BLKID com o sudo. Aí, beleza. Achou os Golden Fee, ó. Tá vendo? SDA 2 e SDB 2. Bacana. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou aqui no FDISC e vou limpar eles. sudo FDISC barra DEV SDA. Vou dar um PRINT. Tá aqui, ó. O disco, ele tem 500 GB, né? Vou dar um M para HELP. E aqui eu vou colocar um D de DELETE. Vou deletar a partição 1. Vou dar um D de DELETE. Vou deletar a partição 2. Vou dar um PRINT, ó. Não tem nada. Aí, eu dou um W para sair. E eu faço a mesma coisa com o SDB. PRINT. Belet. PRINT. Aí, agora, eu vou dar um W para sair. Então, CTRL L aqui para limpar. Se eu der um sudo FDISC menos L, aí, ele vai listar os discos para mim, né? Então, aqui, ó. DEVE A, DEVE B. E agora, eu preciso instalar aqui o MDADM. Deixa eu ver se ele já existe. já existe instalado, que o próprio OpenMediaVault já instalou. E aí, deixa eu abrir aqui uma página para poder pegar uma cola. Vou deixar o link aqui, tá? Do site que eu estou usando para pegar a cola aqui, pessoal. Então, eu vou dar o comando. SUDO MDADM-CREATE, para criar. MENOS-VERBOSE, para ele mostrar as informações aqui de debug para a gente enquanto ele cria. Vou criar o device MD0 e vou criar como RAID1. Então, eu vou espelhar os dois SSDs. Vamos dizer que eu vou usar dois devices. E vou colocar que eu vou usar o DEVSDA e o DEVSDB. Então, esse comando aqui vai criar um RAID1, utilizando os dois SSDs. Beleza, ele criou. Então, se eu der um... Deixa eu dar uma limpada aqui. SUDO BLKID. Em vez de ter as partições aqui, eu tenho elas como membro do Linux RAID, tanto o SDA quanto o SDB. E agora, eu vou ter o bloco do MD0. Só que eu preciso formatar ele, eu preciso inicializar ele, né? Outra coisa que eu também preciso fazer, pessoal, é fazer com que esse array, ele seja iniciado durante o boot, né? Então, para fazer isso, eu posso usar esse comando aqui, ó. SUDO MDADM menos DTEIL menos menos opa, escrevi errado. DTEIL menos menos SCAN. Esse comando aqui, pessoal, ele vai dar, ó, a string de inicialização do MDADM. Basta que eu faça a saída desse comando aqui, ó, ser direcionada para o arquivo barra ETC MDADM MDADM.conf Se eu der um cat nesse arquivo, ó, aí no final dele a gente tem, ó, o array. E aí, se eu rebootar o computador, ele vai estar funcionando, né? Antes de eu dar um reboot, que vai necessitar que eu vá lá de novo e crie um... 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 um screen, eu vou criar um sistema de arquivos aqui, né? Mas, velho, eu posso fazer isso lá já direto pelo... pelo... OpenMediaVault, né? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para o meu desktop. Vamos abrir aqui... o IP. Deixa eu dar um zoom. Eu posso escolher o idioma aqui, tá? Para português, mas eu vou deixar em inglês, que é onde você encontra a maior parte da documentação. Usuário Admin, a senha que eu defini lá no OMFristyEyed. E aí, pessoal, se eu vier aqui em discos... Ele tá mostrando meus discos aqui. Uma coisa importante, ó, é a gente editar eles. E habilitar o Write Cache. Vou fazer isso no outro também. Power Management e Acoustic Management não precisa, né? Porque ele não é mecânico. Tem que clicar ali em cima e salvar. Para ele salvar a configuração. Opa! Beleza, salvou. Vamos conferir aqui, ó. Tá habilitado nesse. Tá habilitado no outro. Se eu vier aqui em Smart, tá? Vou habilitar o serviço do Smart. Para ele ficar monitorando a saúde dos discos. Cliquei ali em Apply. Ele pede para salvar. Pessoal, sempre que você faz uma mudança, tem que esperar aquela barra amarela aparecer. Para você poder salvar, né? Vou vir aqui em Devices, ó. E vou habilitar o Smart nos Devices. Salvei e apliquei. Ou melhor, apliquei e salvei. Fazer isso no outro. Tá vendo? Ele aparece aqui em amarelo. Dá um Apply. E depois dá um Yes para salvar as mudanças. Esses HDs da Golden Fear, pessoal, eles têm um probleminha que eles nunca vão mostrar a temperatura diferente do que 40 graus, né? Mas tudo bem. Se eles começarem a apresentar erro, pelo menos a gente vai ter a indicação aqui nos logs. E aí, beleza, pessoal. Se a gente for aqui em Ride, ó. Ele está mostrando o Ride que a gente criou. Ele não permite, tá? Aqui pela interface, criar Ride de discos que são ligados via USB. Por isso que eu criei ali na linha de comando, tá? Se eu vier aqui em File System, ó. Eu posso criar. Aí eu seleciono o dispositivo, que é o Soft Ride aqui, USB LP 0, dispositivo MD 0. Vou dar um label para ele como dados. Vou formatar ele como EXT4 mesmo, tá? Ele pergunta se quer confirmar, porque isso aqui vai apagar os dados e vai demorar um tempinho. Então, eu vou dar um Yes. Beleza, pessoal. Ele terminou de criar aqui o sistema de arquivos. Eu vou dar um Close, tá? Aí o que a gente pode fazer aqui? Aguardar ele terminar de inicializar aqui. Pronto. Ficou online. Agora, pessoal, que ele está online, né? Eu preciso montar, tá? Então, eu venho aqui, ó. E dou um Mount. Demora um pouquinho, tá? Mas aí ele pede para confirmar. Significa que ele conseguiu montar. E quando você dá um Apply em um Yes aqui, ele vai montar no próximo reboot, tá? Beleza, pessoal. Agora que a gente fez aqui o nosso sistema de arquivos estar montado e funcionando, vamos fazer o seguinte. Vamos configurar o IP fixo nesse cara, né? Então, a gente vem aqui em System Network, Interfaces. E eu vou editar aqui a interface ETH0. Vou mudar aqui o IPv4, ó, para Static. Vou colocar o IP que eu quero utilizar. Deixa eu primeiro eu dar um ping aqui. Ver se o IP que eu vou usar está livre. Deixa eu ver um outro aqui. 30. Ponto. Vou usar o 30. 10, 11, 12, 30. Configurar aqui a Netmask. O Gatelyn, que é o IP do meu firewall aqui. Vou desabilitar o IPv6, que eu não quero utilizar. E DNS servers, eu vou colocar o meu firewall, que também é meu DNS aqui. Posso colocar o SESH Domains, mas não vou colocar. Vou dar um save. Tem que esperar ele aparecer aqui a tarja varela. Dou um apply. Yes. Vou perder, pessoal, a conexão aqui com o Raspberry Pi, né? Quando ele terminar de aplicar, ele vai pingar no endereço novo. Beleza, pessoal. No momento que ele começa a pingar, essa página aqui, ela não vai atualizar mais porque esse IP não está mais valendo, né? Então, eu venho aqui, troco o IP de o que quero sair. Aí, ele vai pedir para logar novamente. Eu posso fechar aqui esse CMD. Beleza, já está com o IP novo, tá? Aí, uma coisa que eu posso fazer aqui também, pessoal. Eu posso trocar o hostname aqui em network também, ó. Vou colocar como PNAIS. Vou dar um save. Sempre que você muda, tem que esperar aparecer a barrinha amarela, ó. Demora um pouquinho, mas ela aparece. Beleza. Aí, agora, pessoal, eu vou vir aqui em usuários, ó. E vou criar um usuário para mim. Vou vir aqui em grupos e vou colocar ele como users, já deve estar. E também vou colocar ele como SSH para eu poder fazer um SSH utilizando ele. Beleza. Vou dar um apply, um yes. E agora, tem o usuário salvo. Agora, pessoal, eu vou criar as pastas compartilhadas. Vou criar duas, né? Uma, chamada arquivos, onde eu vou fazer o compartilhamento de rede. Device, eu coloco aqui dados, que é o nosso RAID, né? Um, com os dois dessa acidez. E aqui eu vou dizer que administradores e usuários podem ler e gravar, né? E outros... Cadê aqui? Cadê aqui? Administradores e usuários podem ler e gravar e outros, né? Os anônimos não vão ter acesso. Vou aproveitar aqui, adicionar mais um. Vou chamar ele de Docker. E aqui eu vou colocar os dados dos containers, tá? Aqui é a mesma coisa. Administradores e usuários podem ler e gravar. Vai até colocar que só administrador pode gravar. Ler e gravar, usuários só lerem e outros sem acesso. Beleza. Apliquei aqui, salvei. Agora, pessoal, deixa eu setar o compartilhamento de rede. SMB. Vou habilitar ele aqui. Salvar. Vou aqui em Shares. Vou salvar aqui, aplicar, que eu habilitei lá o SMB. Então, aqui, vou em Shares, Add. Vou selecionar a pasta compartilhada. Vou pegar aqui, arquivos, ó. Pública. Vou colocar que não é pública, tá? Porque eu não quero guest, gente sem usuário e senha conectando. Vou colocar que ela é Browseable. E também vou colocar, pessoal. Não, não, não. Só isso. Vou dar um Save. Vou dar um Apply. Vou aproveitar, pessoal. E também vou criar uma outra Shared Folder aqui, chamada Time Machine. Porque eu vou utilizar ela para fazer backup do meu Mac. Então, vou colocar que ela aqui, ó. Todo mundo pode ler e escrever. Não. Não, não, não. Eu não quero anônimo. Eu vou colocar que os administradores e usuários podem ler e escrever e outros não têm acesso. Vou logar com o meu usuário lá no Mac. Vou dar um Save. Apply. Yes. Vou voltar aqui no SMB, pessoal. E vou vir aqui em Shares, ó. Vou criar um novo. Vou selecionar aqui o Time Machine. Público, não. E aqui o que eu vou fazer de diferente, eu vou colocar aqui, ó. Time Machine Support Enable. Vou dar um Save. Apply. Yes. Beleza, pessoal. E agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem a parte dos mapeamentos de rede funcionando. Vamos testar eles, né? Então, vou abrir aqui o navegador. Vou colocar aqui, rede. Ele está aqui, o PNAS aparecendo. Vou dar um duplo clique. Ele está pedindo usuário de senha. Loguei. Arquivos. Deixa eu criar uma pasta aqui. Criei a pasta. Deixa eu criar um arquivo de texto. Beleza, consegui criar um arquivo e salvar ele. E aqui está a pasta do Time Machine. Deixa eu testar o acesso dela também. Eu tenho acesso às pastas. Deixa eu apagar. Então, verifiquei que eu tenho acesso de criar, diretório, criar arquivo e deletar também. Então, eu tenho acesso completo às minhas pastas com o meu usuário. Aí agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar o Docker, tá? Então, eu vou vir aqui, OMV Extras. Docker. Vou vir aqui em Portainer e vou dar um install. Isso aqui vai instalar o Portainer e o Docker para a gente. É só aguardar. Beleza, pessoal. Ele terminou aqui de instalar o Portainer, tá? Vou dar um close. Antes da gente acessar o Portainer, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vou acessar o meu firewall. E vou criar uma entrada DNS aqui. Beleza, vamos testar se está funcionando. Pinais, dois pontos, 9 mil. Olha que legal. Deixa eu configurar aqui o Portainer, criando uma senha para o usuário de mim. Beleza. Containers. Aí aqui, pessoal, eu vou instalar algumas máquinas, tá? Vou instalar um Q-Bit Torrent, o Nextcloud e um Watchtower. Começar aqui pelo Watchtower, né? Então, eu vou aqui, Hub, Docker. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então é isso pessoal, deixa eu mudar lá para câmera Vocês estão vendo aqui, os HDs lá estão truando Os LEDs lá estão piscando, está funcionando E aí agora pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar rodando aqui, vou configurar o meu Mac para fazer backup lá Vou configurar o meu celular para mandar para esse Nextcloud Cópia das fotos, dos screenshots que eu for tirando E vou jogando os arquivos lá e também vou colocar o meu sonar, bazar, radar, esse tipo de coisa Para usar o Qbit Torrent que está lá no Raspberry Pi E aí vamos ver, vamos observar aí se ele vai ficar funcionando direitinho ou se vai dar pau E a gente volta então com outro vídeo Beleza? Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo Nesse vídeo aí, um pouco conturbado, vocês viram por que Que eu desisti de usar o Raspberry Pi como NICE lá atrás Por que que eu estou voltando a dar uma chance para ele aqui agora Aí a gente fez toda a explicação e a montagem ali Física do Raspberry Pi com os componentes necessários Para esse meu setup aqui No seu caso pode ser que seja diferente E também eu te ensinei a gravar o cartão de memória Fazer toda a instalação e pré-configuração ali inicial do Raspberry Pi Como instalar o Open Video Vault, fazer as configurações iniciais Criar o RAID utilizando dispositivos USB No meu caso eu criei como RAID 1, que é espelhamento Via linha de comando Porque lá no Open Video Vault a interface dele não deixa Criar utilizando dispositivos USB Então você tem que fazer pela linha de comando Depois a gente criou o usuário Alterou ali o IP, o hostname Eu criei ali o sistema de arquivos Criei as pastas compartilhadas Compartilhei elas no SMB Instalei o Docker Instalei ali o Portainer também O Watchtower O Qbit Torrent O Nextcloud O PostgreSQL Filho setup do Nextcloud Então foi um vídeo aí longo, mas bem completo Para a gente reavivar Tinha várias coisas que eu também não lembrava como é que fazia Eu tive que recorrer aos meus vídeos aqui Mas é isso pessoal Se você gostou, já sabe o que fazer né Você vai se inscrever aqui no canal Ativar o sininho para ter notificações de novos vídeos legais como esse Você vai deixar um comentário Deixar seu like Se você não gostou, dá um dislike Comenta aqui embaixo o que foi que ficou faltando Se você já é de casa Pô, dessa força aí Já compartilha o vídeo nas suas redes sociais Dá like logo Comenta qualquer coisa aqui Só para o YouTube Ver a interação E achar que o vídeo é legal E mandar para mais pessoas Assista o vídeo todo Não pula propaganda Se você quiser ajudar o canal financeiramente Se torne membro Você também pode doar Um real, doze reais Já ajuda aí Para Pix PicPay Ou Paypal Os IDs estão aqui na descrição E o que está na descrição também Pessoal São todos os links De tudo que a gente falou aqui Dos vídeos passados também Eu vou colocar a playlist Do Nextcloud Lá na Na descrição E também tem os links de afiliado do AliExpress Se você ver um link ali Escrito entre parênteses Afiliado Clica nele Vai te jogar no AliExpress Você pode comprar aquele produto Se não for produto que você quer Pesquisa lá Depois de entrar pelo meu link Aí acha teu produto Compra Entrando pelo meu link Comprando qualquer coisa lá Eu ganho uma comissão Você não paga nada mais por isso Ajuda o canal Fica todo mundo feliz Obrigado pela sua audiência Por ser essa pessoa maravilhosa Incrível e bacana que você é E fui!